Em alguns estados a estação de monta já começou, mas o Pecuária em Alta ainda quer te dar a oportunidade de investir na genética correta para o seu sistema de produção. Em destaque, animais selecionados a partir das principais características econômicas e funcionais da raça Nelore. Pecuária em Alta dia 30 de outubro a partir das 8h30 da noite com transmissão do Canal Rural. Pecuária em Alta.